Na jornada do Evangelho Caminhamos com Jesus Ele é o autor de tudo bem A quem crê, obedece O Senhor sempre enriquece Com os dons que dEle vêm Em Cristo espera, sem vacilar Paz, fé e virtude tem para nos dar Se em mar tempestuoso Nosso barco perigar Em Cristo vamos confiar Perto está e nos atende Sempre a Sua mão estende Para vir-nos libertar Em Cristo espera, sem vacilar Paz, fé e virtude tem para nos dar Nem os grandes sofrem em mim Nos separam do amor Do Redentor, o bom Jesus Que nas lutas desta vida Aos fiéis dará guarida Ele é a nossa luz Em Cristo espera, sem vacilar Paz, fé e virtude tem para nos dar 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 Paz, fé e virtude tem para nos dar